Tiago, olha só o que eu comprei pro Coronado Vem cá, Teco, vem cá ver Vem cá ver Não, 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 não Eu não gostei, eu não gostei Eu não gostei Eu comprei pro Coronado Eu comprei Eu quero dar uma puxadinha Funciona? Funciona Não, não funciona Funciona É um balão Mano, o bagulho funciona Mano, funciona. Apaziada, vocês tão curioso. Eu mostrei ainda. Eu tô mostrando só a régua. É de Watermelon Bubble Goon? Pode dar uma puxadinha, né? Pode. Apaziada, é o seguinte, mano. Eu comprei... Mano, olha também. O maior pod gigante. Nossa, que delícia! Eu comprei um pod gigante, velho. Olha isso aqui, mano. Mano, olha isso aqui. Eu comprei um pod gigante, irmão. Mano, eu comprei um pod gigante, irmão. Mano, eu comprei um pod gigante, irmão. Mano, eu tenho que tirar da puxada. Mano, eu... Olha, eu realizamos o seu endocrino, só. Teco, dá a sua primeira puxada, irmão. O bogo funciona, ó. Rapaziada, olha o seguinte. O gosto é gostoso. Mano, eu comprei um pod gigante. Mano, gigantesco. Teco, coloca na sua cintura. Mano, o bagulho... É gigantesco, rapaziada. Mano, eu comprei... É um pod que tá usando. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu falei, agora você quer? Então, toma, tá ligado? Mano, olha o tamanho... Mano, o pod do tamanho maior do que a minha cara. Não tem quem vem, não, tá, velho? Mano, olha o tamanho. Gente, eu quero falar pra vocês aqui agora. Nossa, o Renato vem assim, vai então, Isabel. Vai, mano. E o suporto vem então. Todo mundo pega o do mano. E eu vou mostrar pra todos os meus amigos agora. E depois eu vou dar pro Coronado, tá ligado? Eu comprei um pod gigante nervosíssimo. De verdade mesmo, mito. De verdade, gente. Não usem pod, tá bom? É presidencial à saúde. Eu não tô incentivando ninguém. Eu só tô gravando um vídeo pro Coronado, mano. Porque isso aqui é esquisito. Não, é. E eu não tô incentivando o Coronado fumar, não. Ele já fumou, que safado, mentiroso. Mano, na hora que ele ver isso aqui, ele vai cascar, gente. Chau, rapaziadinha. Estou aqui no site da Brace pra mostrar pra vocês como que joga. Seguinte, pra você jogar na Brace tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade. Demorou, rapaziada? Então vem comigo. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. Faz o seu cadastro. Usa meu código LEO2022 pra você ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis. Demorou? Depois que você fez seu cadastro, você já vai vir aqui, ó. Pro site da Blaze. Vem aqui, mano. O menino Ney vai estar te esperando já. Vem comigo, meu parceiro. Na minha banca, eu tô com quatro mil reais pra você fazer o seu depósito. É muito simples. É só clicar aqui em depositar. É pelo Pix. Seu depósito mínimo é de um realzinho, rapaziada. E quando você ganhar dinheiro aqui na Blaze, o seu saque também é pelo Pix. Muito rápido. Fechou? Fez seu Pix, já tá no site da Blaze? Bora jogar, mano. Que hoje eu vou forrar aqui no Mines, rapaziada. O Mines é o jogo que eu mais gosto de jogar aqui na Blaze. Porque ele parece um campo minado, tá ligado? Quanto mais diamantes você vai achando aqui, mais dinheiro você ganha. Vou mostrar pra vocês na prática. E bora lá, mano. Vou começar aqui com mil. Você pode começar com o valor que você tiver, tá bom? Um real, cinco reais, dez reais. O que você preferir. Então bora lá, rapaziada. Coloquei mil reais aqui e eu gosto de jogar com quatro minas. Porque eu acho que não é nem tão muito e nem tão pouco, tá ligado? Vamos começar aqui o jogo. Lembrando, se eu pegar a bomba, pum, estourar, eu perco, tá ligado? Então bora achar esse diamante aí. Um diamante. Dois diamantes. Três diamantes. Quatro diamantes. Cinco diamantes. Seis diamantes. Seis diamantes. Mano, tá perfeito. Fiz três mil reais, rapaziada. Seis diamantes. Já tá top. Vamos tentar só mais um. Mano, tá top. Chega, chega. Três mil oitocentos e cinquenta e oito reais, rapaziada. Vamos retirar aqui. E olha o tanto que subiu pra minha banca, mano. Com apenas uma jogada. Seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais. Esqueça tudo, minha tropa. Então esse aqui é o jogo da Blaze, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. Se cadastra e usa meu código, demorou? E caso você tenha alguma dúvida aqui na Blaze. Tem um suporte 24 horas por dia. Sete dias a semana pra te atender, demorou? É isso. Bora jogar. E olha, quando você ganhar. Só vem aqui em sacar. Colocar o seu pix. E já vai cair dinheiro na sua conta. É nóis. Partiu pro vídeo. Vamos lá então. Vamos lá. Mano, eu vou mostrar. Tá tendo o desafio da Z4 com as meninas aqui em casa, rapaziada. As meninas vão entrar em choque. Mas eu quis mostrar pro Thiago e pro Teco. Você viu a reação de você? É muito bom. Você vai pegar no teu vídeo, hein? Ah, então esconde isso. Vai esconder. Tamires, eu fiquei sabendo que você gosta de pódio. Gosto o quê? De pódio. O Thiago encontrou um pódio no seu bolso. Pódio? O que eu gosto de pódio, menino? Você não gosta de pódio, não? Eu comprei um pódio pra você. Ah, vai cagar, ó. Não, é um pódio. Olha aqui. Vem tomar. Você não vai dar isso pro meu marido, não, hein? É dele? Você, filha, vai. Puxa. Sai daqui, amor. Se você levar isso pra cá, você vai apanhar. Watermelon. Pode deixar isso aí. Seu nome, amor. Eu dei pro Thiago. Aqui deu pra ele, não. Pode pegar isso aqui de volta. Fala. É de verdade? É, funciona. Morro que é de verdade. É de verdade. Deu. Pelo amor de Deus. Ó, de verdade. Eu te apresento um pódiozão. Camillez, é do Thiago. E ó, de verdade, de verdade mesmo. Sabe quantos puffs tem? Que que é puff? Um monte de fumaça que faz. Ó, os pequenininhos, é mil puffs. Tem uns de oito mil puffs. Esse aqui é um milhão de puffs. Você pode pegar de volta, irmão. Você não vai precisar aceitar esse presente. Você sabe quanto nós pagamos nisso? Nós pagou? Sete mil reais. Sete mil reais. Sete mil reais. Comprei. É sério? É verdade, Bruno? É melhor que ficar comprando um picado pequenininho. Todo mundo gasta muito dinheiro com pódio. Um milhão de puffs. E sabe como que carrega ele? Bateria de carro. É só colocar no meu carregador. De verdade, vocês tão fumando esse negócio aqui. Não, amor, eu não vou te brincar. E se você também não vai levar isso pra casa. Já tá vingado. Vixe, Jaze. Para de graça. Tô falando sério. É, não deu então, meu. Ô, gajo. Ela não gosta, né? Ela não gosta. É, gente. Mano, eu respeito que eu não gosto. Não gosta. Não gosta. Não gosta. Falei. Eu não fumo pódio, mano. Eu também não gosto de pódio. Gente, eu não gosto de pódio. Eu não gosto de pódio. Meu bagulho, eu gosto de fumar na Eveline. Na Eveline gosta. Mas, mano, esse aqui, o coronado, ele toda vez tá com um no bolso, tá ligado? Um milhão de puff. Esqueça tudo, pai. Ou ele para de fumar ou ele morre de uma vez. Bora, rapaziada. Agora eu vou mostrar pras meninas ali embaixo. Mano, de verdade mesmo. Mano, vai ser muito bom. Eu quero que você pegue a reação delas, tá? Aliada, me esconde aqui. Eu tô aqui, tá gravando. Ô, rapaziada. Meninada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu comprei um presente pro coronado. Você acha que ele vai gostar? Meu Deus. Meu Deus, ele gosta. Ele comprou um pódio gigante pro coronado, cara. Sai, sai de verdade. Funciona. Nath, olha isso aqui. Nath, olha o que aqui. Ô, Zé. É um milhão de puff. Eu quero fazer ele parar e você traz um gigante, Zé. É sério. Não tem como funcionar. Existe, não. É um milhão de puff. Um milhão. Carrega com bateria de carro. De carro. Eu tô tentando fazer ele parar e você traz um gigante dele. Ele não para. Eu sei que ele não para. Ele fuma escondido. Ele fuma escondido. Ou ele para agora ou ele morre. Morre de vez. É um moleque sem vergonha. Mano, é uma mala, irmão. É uma mala. Nath, quer dar uma puxadinha no meu pódio gigante? Watermelon. O que que é? Mano, como que segura? Espera aí. É pesado? Segura. Ô, Zé. Ô, Zé. Despeça tudo, velho. Watermelon. Melancia. 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 É muito bom. É. Você dá uma puxadinha? É. Não, pode. Todo mundo dá 10 puxadas que ainda vai estar... Tem um milhão de puxa aqui dentro, meu parceiro. Vai durar o ano todo isso daí. Já viu um pódio desse aqui? Ah, é. A Tamiriz gostou? Bem, a Tamiriz falou que ia arrasar. Ah, não posso pegar? Pode. É pesado. Segura. Meu podão, velho. O que legal. Meu podão. Deixa eu dar uma chifadinha. Vê. Funciona de verdade. Que? Tá vendo que funciona de verdade? Tá, pega, Tireme. Desculpa, velho. Você acha que o Coronado vai gostar? O quê? Vai gostar, né? Ele é viciado nessa porra. Mano, o Coronado vai gostar muito. Quer ver, gente? Eu vou mostrar o showzinho. Tá, pega! Que isso? Nossa! Gigante. Solta a fumaça pra caralho? Solta, puxa. Mano, tá todo mundo de cara. Tá, pega! Mano? Que tamanho de pódio é isso? Qualquer grande. Rapaziada, agora chegou a hora de mostrar isso aqui pro Vuto. Ô, Vuto! Oi? Um presente. Viada, o tamanho desse pódio! Proporcional à manqueta do meu tamanho! É do meu tamanho! É do meu tamanho! Vem aqui, anão! O bagulho é do meu tamanho? Bah rua, não! Tá pra mostrar um travesseiro, pô, né? Segura, é pesado, tá? Segura! 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 Meu Deus, é pesado mesmo! Mano, o bagulho é louco! Tem uma bateria de carro aqui dentro! Mentira! É, e tem um milhão de puf! Aham! Aham! Dá uma puxada aqui, ó! Dá uma puxada, no bem vermelhinho, ó! Viu? Caramba! Aaaaaaah! O bagulho é do meu tamanho, irmão! Piado, o tamanho desse... Pode chutar uma coisada? Pua aí! Tem coisa aqui! Ó, não! Vou dar uma porrada na cabeça! E aí, Vuto! Piado! Só não derruba, porque é... Mano, olha isso aqui do pau! Olha aí, Paulinha! Olha aí, Paulinha! Agora não vai ter briga mais de Delis! Deixa eu ver! Olha aí, Paulinha! Olha aí, Paulinha! Ele babou tudo aí, mano! Ela já tá acostumada! Uou! Que delícia! Nossa! E que cê tá, então? Nossa, que gostoso! E aí, Paulinha? Um desses na edição? Nossa! Porque todo mundo fica filando o meu lá! Inclusive o seu funcionário, o Coronado! Então, esse aí é do Coronado! É o presente dele! Vou dar pra ele! Aham! Nossa, cara! Meu Deus, né? Olha só! Foi perto do... Aham! É, deixa eu ver! É, deixa eu ver! Dá pra dar pra não, hein? Meu Deus do céu! Que a Paula segurando parece um OP pra ela! Bagulho é massa mesmo! É, é, é! Gente! É pesado, é pesado! É pesado? Caraca! É a maior! Nossa senhora, velho! Tá bom como você tá! Tá certo, né? Ótimo, o Leo arrumou isso, gente! Que massa! Eu consegui direto com o Paulo da Zona! Esse aqui não dá pra perder, né? Consegui direto com o Paulo da Zona! E ninguém roda! Gente! Eu quero ver carregar! Esse não tem como esconder dentro do bolso! Esse aí é com bateria de caminhão, tem que fazer chupir! É pra mim tá na balada! Acho que entra, né? Meu Deus do céu! A Amanda consegue botar a boca aqui, se ela quiser! A boca grande aqui é a sua! Nossa! E eu e a Amanda! É! Essa boca de sandália aí! Ô, Zezé! Bom ou não é? Nossa! Mano, o pod é gigantesca! Olha a cara da Dani! Eu já vou te arrumar, gente! Eu já vou te arrumar, gente! Eu já vou te arrumar! Eu já vou te arrumar, gente! Eu já vou te arrumar! Olha a bandinha! Vamos fazer uma botação aqui! Vem cá, todo mundo! Ou! Eu quero saber aqui, nessa roda, perto de nós! Quem gosta de pódio, levanta a mão! Eu! Vamos contar! Espera aí! Não! Vamos contar! Um, dois, três... Eu sou mais do Nárcio! Eu sou do Nárcio! Quatro, cinco, seis! Ah, Nárcio foi por 10! Não! Quem não gosta de pódio? Eu! Eu! Espera aí! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, sete... Não sabe que estão perdendo! 11 ou 12? Quem não gosta tá ganhando! Porque é muito! É muito... É muito... 8 ou 80! É, tá ligado? Tipo, mano, tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta! Tá ligado? Sabe o que eu tenho pra falar pra vocês? Cada um cuida de sua vida! Isso aqui é pelo chá de saúde! Você vê quem é de menor! Não use pódio! Tá ligado? As mães! Ao narguir pódio! As mães! Não! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! É presidencial a saúde! Não vai te fazer bem! Não vai te fazer nenhum! Não vai te levar nada! Mas se você gosta, eu não tô nem aí, tem medo disso! Vai deixar você cansado o dia inteiro! Tá ligado? É isso! É pra isso que você me chamou? Você gosta de pódio? Dá uma puxadinha! 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 Você gosta, Paulinho? Eu vou te ver, eu vou te chamar na puxadinha! Você adora, Paulinho? Não, Paulinho! Não derruba, Paulinho, que esse negócio é caro! A Paulinha é amor! Vem, ô! Solta a fumaça! Ah, tá! Tudo vamos viver! Gostou, Paulinha? Você acha que o Coronado vai gostar? Ah, ele vai lá. Ele vim roubando o meu. Dá pra ele, por favor. É, rapaziada. Agora vamos achar o Coronado. E eu vou dar esse pódio pro Coronado. Se você gostou desse vídeo do pódio gigante, muito diferenciado, muito exclusivo. Deixa muito like. E é nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui.